Agora vamos colar, vamos dar a forma à varanda, para ser verdadeiro, isto tinha que ser molhado. Temos que molhar isto, vamos interromper, isto tem que ficar molhado, que é para o nosso partir. Porque se isto ficar seco, parte-se tudo, tem que ser molhado. Vamos interromper aqui? Vamos. Então agora o que é que vamos fazer, Madalena? Vamos. Temos que chegar mais para aqui. Nós primeiro fazemos vapor com a água. Fizemos o que? Vapor. Fizemos vapor e pusemos a tábua aqui em cima do vapor, não é? Pois, já viram como é que ficou? E agora o que é que aconteceu? Pôde-se fazer o que? Duplar. Dobrar, sem partir, não é? E agora vamos para o cola, não é? Sim. E equipar isto aqui, não é? É. Então vamos lá para o cola. Vai. Assim, assim, assim. Não, até podemos pôr aqui num papel. Podemos fazer assim, que é melhor. Pôr no papel, depois passar com isto. Vês? Olha, olha, olha. Vês? Ah, sim, 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 sim. Vou direto aqui. Magdalena, estamos a fazer alguma coisa, teres de concentrar. Sim, estou a concentrar. Não estás nada. Estou, estou, estou mesmo. Estás nada. Olha aqui, calma. Agora vamos pôr isto aqui. Sim. Deve ser assim. Assim. Este já está aqui, deste lado. Aqui. Assim. Está melhor. Agora vou ao outro lado. Aqui, assim, deste lado. Alguma coisa. Vá. Aqui, aqui, aqui. Deve ser. Para a frente e para trás. Vês? Deixa eu ver. Ah, está bem melhor. Vês? Isto é o saio. Vês? Ele tem que ser com lixa fininha. Agora é com lixa fininha que é para... Vês, olha. Para trás com lixa fininha, não gosta, não. Não, não, não. Para a frente e para trás. Mas tem que ir ali. Cá. Vá lá. Isso. Isso. Tudo assim até ficar lisinho. Está a ficar lisinho. Está. Está. Pronto. Isso. Agora para o outro lado. Aí. Isso. Gosto. Ainda falta que eu limpe esta. Tem que ser com arco aqui. Agora é agora que é com essa barra. Isso mesmo. E agora vamos fazer assim. Tirem a forma. Fizemos assim. Vês? Assim retorno. Vês? Para fazer aqui esta parte. Esta parte de trás. Esta polpa. Isso. Assim. Está lisito, tá? Está. Agora é aqui deste lado. Está. 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 Tá? Tá. Olha, caroche? Cachou? Tá. Parece que sim. Pois parece. Deste lado parece que está. Não. Já falta aqui um cadito. Agora para esta aula. Aqui é que dá nota. Outro lado. Tchau. 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 Fazer uma escotilha. Tchau. Tem que fazer um quadradinho. A madeira tem os veios, a madeira tem os fios, os chaves e os fios são assim. Se a gente corta assim, corta bem, corta a favor dos fios. Se corta assim é contra os fios, de modo que pode sair as negras. Temos que ter muito cuidado. Normalmente se deve ser. Fora para dentro. Isto tem que ser o voo a fazer, porque senão tu podes cortar. Pronto, agora vamos fazer um quadradinho. Um quadradinho significa aqui. Estás a ver isto? Isto é difícil de fazer. Com lâminas inteiras não podes ser tu a fazer. Não podes te magoar. Agora é que está. Agora, vamos pôr a escotilha. Onde? Vamos pôr a escotilha. Aqui. Aqui assim. Aqui. Aqui assim. Aqui assim. Achas bem aqui? Acho. Passa aqui a escotilha na cola. Pronto. E agora põe a escotilha aqui. Se entendemos que deveria ser. Pronto. Direita. Tirar a cola que está mais. Pronto. 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 Espera aí. Não está. Direita. Olha. Já temos um palito que vamos usar. Não. Isso já deve mostrar uma coisa. Palitos. Tchau. Tchau.